o pessoal ainda tem uns cajuzinho ali em cima mas aqui no chão olha só isso tudo vermelho aqui é cajuzinho tudo isso aqui ó eu subi no pé derrubei as mulas ali enchendo o saco querendo vir aqui comer os meus cajuzinhos elas não subiram porque que elas querem olha aí olha o tanto tô até com medo de pisar em cima de cajuzinho aqui ainda tem mais um pé ali ó tem outro ali carregado até puxar a imagem olha lá vou lá já já só catar esse do chão aqui ó olha o tanto muito cajuzinho e esse pezinho de caju aqui ele dá o que três quatro metros no máximo muito produtivo só que esse ano só deu isso aqui ó só deu esse pouquinho de careta tem um pouquinho maduro aqui olha e nada mais que isso eu ando em volta dele tem pouco ó e tem um aqui no chão e deu muito pouco esse ano nesse pé olha aí um pouquinho vou pegar o que tem e continuar a viagem esse pé de caju é generoso produz muito esse ano ele não carregou tanto eu acho que agora vai ser a última vez que eu vou pegar a caju nele esse ano tem pouco no chão pouquinho aqui em cima semana passada eu vim semana retrasada também então tem pouquinho hoje já tá no final aliás tá tudo no final aqui ó daqui uns dias começa a safra do pequi e ali tem mais um pé de cajuzinho vou lá daqui a pouco e olha só eu tô com cajuzinho aqui curtido na cachaça há um ano vou fazer um doce de cajuzinho do cerrado será que vai dar certo será que eu vou ficar bêbado né olha só tá um ano curtindo e aí 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 pezinho aqui tem pouco nesse aqui e aí e aí o chão ali também tem alguns aqui em cima outros ali vou já balançar o pé para eu derrubar e aí nós acontece o que tem alguns ó vamos pegar né Olha só o tanto de cajuzinho Que eu coletei Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Um pouquinho aqui na sacola Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Um pouquinho aqui Pra completar o outro Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Mais quatro lá dentro Vinte e sete Saquinhos De cajuzinho Mais ou menos desse tamanho E o pessoal que buscou comigo Ficou com quatro só Deu trinta e um E a minha vizinha eu dei mais um pra ela Trinta e dois Trinta e dois saquinhos de cajuzinho Rendeu hein E ainda ficou cajuzinho pra trás Que dava pra ter o dobro Vinte e dois